mais atividades mesmo durante a semana então fiquem ligados na programação no Instagram, no Facebook e as lives acontecerão a maioria por esse canal do Youtube que vocês estão assistindo agora, então DJ Batata solta aquela duas entradas de cada é só entrar Asta Wow Tricks Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Oh Hey Oh Oh! Que funciona? Desculpa! Trabalho, responde! Ui! Freeze! Que funciona? Ui! Pou! Ai! Aça responde, última entrada! Pou! Pou! Cop! Rock! Woo! Creations! Pou! Training, responde, última entrada! Ah! 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 Top Rock! Pou! Ai! Ei! Ei! Ah! Ah! Ui! Segura! Salve de palmas! Isso aí, isso aí! Vibe! Jurados! Três! Um!